Há dois meses os terceirizados da rede municipal de educação estão com salário atrasado. O representante da categoria falou com nossa repórter Jéssica Cruz sobre o caso. Confira agora. São 230 funcionários terceirizados de escolas municipais que trabalham na limpeza que estão sem receber salário há dois meses. Eu estou aqui com o Helder, que é o representante do Sindicese, que é o sindicato de empresas terceirizadas, de empregados terceirizados. Helder, me conta como é essa situação. Bom, já vem ocorrendo há dois meses o pessoal sem receber o salário. Juntamente sem receber o salário, vem o ticket de alimentação e o vale-transporte, que dá condições para o pessoal ir trabalhar. Então está ficando inviável essa situação do pessoal nas escolas e creches sem receber. Sem receber e fica difícil o pessoal dar continuidade ao trabalho. Vocês conversaram com a empresa de vocês? Como foi? Bom, a empresa já repassou para o sindicato dizendo que não tem condições de estar pagando porque está há cinco meses sem receber da prefeitura, que é um contrato feito entre a estrela e o pessoal da educação. Mas, previamente, o dinheiro vem da prefeitura. Então, eles estão sem repassar para a educação e automaticamente repassar para a empresa para que possa ser feita o pagamento do pessoal. Ou seja, cinco meses que eles não estão recebendo, não estariam recebendo, três meses eles se apertaram ali para poder pagar a vocês, né? Exatamente. Três meses tentaram pagar aí o pessoal, ainda pagaram algumas vezes, mas agora está sem condições nenhuma para repassar dinheiro para o pessoal. Então, fica também o pessoal sem receber, inviável para pagar água, aluguel, luz e energia, né? E o pessoal está aí, nessa situação que vocês estão vendo, sem receber salário. Estão paralisados sem trabalhar? Exatamente. Estão paralisados sem trabalhar o pessoal, certo? À espera de uma resposta plausível.